Para estes estudantes, a instalação definitiva da UDESC em Balneário Camboriú é uma esperança de sucesso. Com a universidade gratuita perto de casa, é possível sonhar com o curso superior. E essa conquista só foi possível porque os estudantes mobilizados encontraram apoios importantes no caminho. Estamos enfrentando um momento bom, eu diria, que há uma grande expansão para o Oeste, para o Norte, enfim, as universidades federais, os institutos federais, a UDESC, tem se expandido bastante. E a gente está procurando estabelecer parcerias de forma que essa expansão seja sustentável, ela procure atender as regiões e que cada instituição procure dar sua contribuição. A solenidade na noite de sexta-feira reuniu os principais atores políticos dessa conquista. Foi momento de registros e emoções. Para os que vivem essa história, a noite serviu como certeza de que o campus de Balneário Camboriú está no caminho certo. Paulatinamente, nós estamos cumprindo aquele planejamento, aquele compromisso que assumimos ao assumir a direção do centro. Eu tenho dito que nós temos, e até outras pessoas têm nos dito, que nós temos feito muito em um ano. Com uma equipe, por enquanto, uma equipe pequena, mas uma equipe que tem valorizado muito, que tem batalhado muito. Nós temos procurado não só cumprir os compromissos, como também consolidar a UDESC em Balneário Camboriú. Entre os homenageados da noite estavam o vereador Dão Kederman, o senador Cacildo Maldaner e o ex-governador Leonel Pavan. Uma conquista como essa, sem dúvida, ele é muito importante, porque a gente, com a sensibilidade da comunidade e com os professores e a comunidade acadêmica, no caso, toda a reitoria da universidade mobilizada, ela estaria faltando um elo para isso, para que realmente a gente fosse um ciclo. Então, aí que vem a importância dele, porque ele é esse elo político que faltava no nosso movimento, e que sempre contribuiu muito, e que sempre esteve de braços abertos a toda a demanda da UDESC. Essa conquista vem de muitos anos, desde quando eu era prefeito, depois do Rubens Penal prefeito, dado o xerém como deputado estadual, depois como vice-governador e governadora. Então, é um projeto que foi construído ao longo do tempo. Nós preparamos o terreno, plantamos e agora estamos colhendo os frutos. Eu tive a alegria e o prazer de dar o pontapé inicial e encerrar com um gol, que é a instalação da UDESC em Balneário Camboriú. A homenagem marca os dois anos do Centro de Educação Superior da Foz do Rio Itajaí, que funciona hoje num prédio alugado no centro de Balneário Camboriú. As perspectivas são ainda melhores. O Conselho Universitário, quando criou aqui o centro, ele estabeleceu inicialmente que seriam instalados aqui dois cursos. O primeiro, que é a Engenharia de Petróleo, e o segundo, que está sendo pensado, está sendo projetado. Devemos ter algum encaminhamento, pelo menos do ponto de vista da definição desse curso, talvez ainda esse ano ou no mais tardado ano que vem. O segundo, que é o nome do Centro de Educação Superior da Foz do Rio Itajaí. Obrigado.